Deitado na minha cama, foi para amanhecer ontem Acordei muito cedinho no prarão do riso Dormindo eu estava sonhando, eu te vi perfeitamente No sonho não estava junto, eu acordei, não estava ausente Esse teu lindo sembrante, perturba o sono da gente Na hora que eu acordei, reparei por todo lado Quem eu vi agora mesmo já está tão retirado É pra vós ficar sabendo, a saudade o que que faz Quem eu vi agora mesmo talvez eu não vejo mais Eu te vejo é só insônia Por isso eu sofro demais Menina por te amar, não tem as vontades livres De tudo eu posso esquecer, mas de você acho impossível Posso viver muitos anos, meu sentido não descansa Tenho um ditado que diz que quem espera sempre é o céu Não morro sem te amar, não perco a minha esperança Se foi em dor desse jeito Vou sofrer até morrer Daria tudo na vida pra estar junto de você Fico triste, fico alegre Todo estado sem vontade Pra não dar demonstração que eu ando roxo é de saudade Assim mesmo o povo fala Que eu tenho felicidade Obrigado.